Deixando nossos olhos agora Depois de um dia, talvez sensativo De um dia, Deus sabe como foi Vai entregando este momento A presença de Deus Quanto eu não posso ir nesta noite, neste momento Você que está cansado, batido Você que vem simplesmente para louvar o Senhor Iniciemos então em olho do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados e amados de Deus Desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Como o Pai e a comunhão do Espírito Santo Sejam sempre com o Senhor Bendito seja Deus que nos reúne o nome de Jesus Se há consolo nesta vida Só podemos encontrar No sacrado coração de Jesus Se há consolo nesta vida Só no coração de Jesus Nós podemos reforçar Que você possa nesta noite Que o nome e a irmã Deste a consciência Nós tentamos contra Deus Querendo fazer a nossa saudade Os nossos progérios pessoais Acabamos queridos e machucados Deste a história do Filho e do Espírito Santo Deste a nossa saudade Manda-me um bilhete de regressa Desta noite o Senhor se convida a regressar Para que nele nós possamos descansar Então vamos pedir perdão a Deus É o sagrado coração de Jesus Se há vida nesta vida Só no coração de Jesus Podemos repostar Não importa o que você fez Não importa como você está Não importa como você veio O que importa É que hoje Deus quer dar uma vida Descatar a esperança perdida A fé Que foi destruída A paz Que foi transformada em outro Guerra O amor Que virou recentemente Mágoa Deus Que foi banido Da nossa vida Ele nos transformou Em Deus Por isso Nesta noite Vamos pedir perdão Para os catórios dos joelhos Gravando ao Senhor Que o que é Nesta noite Vamos cantar Manda-se E o nome de Deus Eu vou Senhor Eu tenho A ti Que eu Que é Mão Em verdade Mãe Mãe